Que o bem é que é Maltvinha, de Kiko Vácils, é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos a Tell Plague of Black Tale in Success. 50 episódios depois ainda não sabes o nome, não é Rickzão? 50 episódios depois ainda não sabes o nome. Bom, amiguinhos, sejam muito bem-vindos, um abraço para todos. E estamos no episódio das lembranças. Com a ajuda da mãe, Hugo provou ser capaz de controlar os ratos. Estranho. Vitales, que injetou o sangue do menino em si próprio, tentou forçar Hugo a atravessar o primeiro limiar, esperando atravessá-lo junto. Porém, Hugo, protegido pelo elixir de Lucas, resistiu. Beatriz e seu filho ainda são prisioneiros do grande inquisidor. E ele planeja continuar os seus experimentos. E foi quando, no último episódio, nos cruzámos com o nosso irmão. Mas completamente modificado. Bom, vamos ver o que é que vai dar. Este jogo está praticamente a terminar. Faltam, se não me engano, quantos? Um, o 15, o 16 e o 17. Faltam 3 capítulos. Terminar o 15, faltam o 16 e o 17. Sejam muito bem-vindos. Hugo, é o que é que está fazendo com o Hugo? Emissia. O que eles fizeram com ele? Os ratos, ele, 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 ele pode controlar. Sim, com a máquina. Onde está isso? Não se pânico. O castelo foi designado por esse tipo de fissura. O seu castelo está caindo em ar. O seu castelo está caindo em ar. Eu gostava de correr, mas hoje outro não dá para correr, certo? Não dá. Bora. Isto era suposto a acontecer? O jogo está a me afastar, mas esta merda não está a funcionar. Vem, filho. Ela não significa nada a ti, agora. Estou procurando-te em todos os lugares. O que estás esperando? Descute o carregador do maluco, Carrier. Não escute-o, Hugo. Certo. Eu vou deixar os ratos ter cuidado. Não o toque, você foda-o! Foda-o? Ele deu o seu, o que ele foi traído. Por isso que esta merda não dá para controlar, meu. É para ter esquecido o controle disto. O que? Não! O Hugo é o único carregador. O que? O sangue agora flui para o seu inimigo, Inquisitor. O que eu sei? Foda-o! 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 Eu pensava que ele estava tentando lutar com este gajo. Amicia! Arthur, vá ter certeza de que ele está morto. Eu tenho que... Eu tenho que falar com Hugo. Vá-o! Eu vou cuidar dele. Hugo? Eu só quero falar com você. Ele não pode te machucar, Hugo. Olha! Tudo bem, tudo bem! Eu não vou te machucar. Ele não pode te machucar, Hugo. Olha! Tudo bem! Você vem aqui. Vá-o! 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 Não! Eu... Hugo... Eu estava tentando... ... proteger você. Eu... Por favor! Não! Vá-o! Vá-o! Não! Vá-o! 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 Você não é mais o que eu era. Hugo, ele deve nos ver. Nós temos que... Nós temos que sair de ele, Misia. Minha espalda ainda é feita. Como você... Ah, acho que tenho que soltar os ratos primeiro. Que arraio, meu. Bom, eu lutar com ele já vi que não vai ser. Vamos ter que nos andar a esconder, não é? E depois usar o poder do miúdo, provavelmente. Você sabe que o seu pai não morreu. Ele morreu, olhando direitinho para os meus olhos. Hugo, ele deve nos ver. Nós temos que sair de ele, Misia. Minha espalda ainda é feita. Como você me procurará. Eles estão mortos, mas eles estão com medo de morrer. Ah, você não vai. Vamos sair de eles. Nós precisamos esses ratos. Ah, já percebi. Já percebi. Já percebi. Já percebi. Extinguish. Este aqui, não é? Extinguish. Não, não era nada desta merda. É isto, mas é de maneira diferente. Não, não era nada desta merda. Uma parte da merda. Constangue-se jamais. Não, não era nada. Mandar-nos a perder. Não, não era nada. Não era nada. Claro. A ver. Só que o problema é que o gajo me vê. É. Ele tem que estar entre bazar e a pagar aquelas merdas. E se o gajo me vê também, né? Que é importante, como é lógico. Não é? Não é? Não é? Você não pode continuar correndo para sempre. Hugo, ele deve nos ver. Temos que... Temos que sair daqui, Misia. Minha espalda ainda é feita. Como você vai logo encontrar... Eles estão comendo, mas eles estão com medo de se morrer. Vamos colocar eles fora. Nós precisamos, esses ratos. Eu tenho todo o tempo que... A cold vai te acelerar, eventualmente. Vos corpos... Eu posso ouvir essa peça. A dor de medo. Não, não é que você está. O que você quer? Não! O que você quer? Você quer jogar? Vamos jogar! Com equilíbrio! O Mato, Amicia! Ele matou a lua! Vamos libertar mais deles! Nada. Eles mudaram rápido. Como uma roca. Eu lhe disse! Tem que apagar a cena dele! Tem que apagar a cena dele! Espera! Talvez, não? Não! Oh, shit! Oh, shit! Não dá, velho! O gajo já vai ser um boi da lentes, meu! Caraças! Ai, pá! Ficamos bem da presa! Vai dar claustrofóbico o jogo! Eu vou ter que apagar a cena! E depois controlar os rádios, certo? Já! O que você quer? É! 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 Não move! Não move! Como ele pode fazer isso? Não! Ele não viu! O que é isso? Nada. Eles mudam rápido. Como rochas. Eu te disse eu te lutar! Isso! Isso! Agora o gajo vai-me matar mais este grupo. Já está. Eu vou trazer a caída para você. Não! Eles eles foram. Tem que libertar os ratos primeiro, rei. Você tem que estar aqui em algum lugar. Vem comigo! Vem em minhas mãos! Não! Vem comigo! Boa! 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 Agora é só fugir e chamar os ratos. Má conta, meu. Agora vem aqui. Agora apague, será? Tem que ter acompanhado os traídos, já percebi. Tem que ter acompanhado os traídos. Tem que ter acompanhado as costas, tem que ter acompanhado as costas, já. Tem que ter acompanhado as costas, vora. Pode ser. Estou a acompanhar de costas, calma! Estou a acompanhar de costas, calma! Filhas da mãe... Filha da mãe... Merda! Caraças, pá! Não há nada! Eles mudam rápido... como rochas... Oh, isso será longe de que os pacientes... Tem que apagar a merda do fogo, meu! Estou longe de que os pacientes... Têm que apagar a merda do fogo, meu! Fogo! 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 E se ele nos matou, o que temos de perder? Nós? Nada. Mas o Vitalis. Agora podemos o pará-lo. Para a morte. Para a morte. Para a morte. No último capítulo. O jogo é constituído por 17 capítulos. Bom, eu já vi que o último boss vai ser o Vitalis. Agora o problema é que esperemos que Vitalis não terá ultrapassado o Limear. Para ficar com tantos poderes como o Miúdo. Vamos ver. Se isto não vai ser uma guerra entre o Vitalis e nós. O Vitalis e nós. O Miúdo. Não faço ideia. É que nós com o Miúdo ficamos com um pouco mais de poder. Porque ficamos com o controle dos ratos também. Temos o Extinguish. Que me permite apagar as fogueiras. E depois a cena dos ratos. E controlar os ratos. Mas como vocês viram, não era uma luta fácil. Porque o jogo é ter um ritmo próprio. Ter um peso próprio. E vamos voltar. Aonde agora? Vamos sair de Chateau de Rombrages. E vamos voltar ao castelo principal. Será? Onde está presa a nossa mãe. É enorme. Como vamos encontrar a mamãe? Vamos sair de lá, Hugo. O Rodrigo quer é cegada. O Rodrigo é o Brutamontes. O Rodrigo é o Brutamontes. É o Ferreiro Brutamontes. Que também mataram o pai dele. Como é lógica. Oh, puta! O que é o que está acontecendo? Meli, calma. Esses ratos bloquearam a entrada mais segura. Eles não queriam fazer isso, Meli. Eles... Nós não temos uma escolha. Temos que tentar a porta grande. Mas se veja. Meli, espera! Espera! Está-lhe angry with me? Não. Ela é apenas... Angry full stop. Mas... Diga-lhe um pouco tempo, Hugo. Para tratarmos a apanhar coisas, é que vamos ter cegada, né, amiguinhos? Isso é o mais certo, não é? Agora uma mesinha de trabalho, não sei se não valia a pena, mas também não temos grande upgrade para fazer, não é? Como é que vamos passar todos sem ser descobertos, somos uma carrada deles? Ai, olha o tamanho daqueles é, meu! É risco, é melhor que usamos a backdoor. Chances são, é fechado. Eles estão indo. É hora de fazer a move. Lucas, follow-me. Meli! Na mesma hora, nós temos um trabalho para fazer. Certo, eu vou voltar. Be careful. Oh, porra! Vamos ver! Uh-oh! Ei! Ei! Eu vou te ajudar! Estou aqui! Eu acho que eles conseguem. Ela sabe a cidade. Eu vou te ajudar a dançar. Vamos lá. Vamos. Temos que tomar vantagem. Isso é para você. Você vai pagar! Você vai pagar! Oh, padre! É mesmo bacano, gente. Vamos a dar-los abaixo. É o maior! Acredite-me. No momento está a fazer a minha frente, Zé. É para não começar já a estressar contigo, já. Bora. Ai, aqui era um cavalo. É. É. Isso é para lá que nós vamos, Zé. É. Isso vai ter uma surpresa. Primeiro, temos que encontrar os outros. E aí? O que é isso? É os ratos! Eles estão aqui, debaixo de nós. Então eles são os que destruíram tudo? Olhe na terra. assim é fácil, né? Só tenta ver se era um momento para atravidar dele o mijo. Não me é três vezes. Estão tentando me dar atenção! Estão seguindo peças a mim. Ah não te ligam? Só as vezes? Ah certo Cuidado, guardas Ninguém tem visto o que nos faz. Viste ter apagado esta merda, não? Sai, 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 sai Sai, sai, sai O Capitão sempre era o protégé O Dallis mudou até que o Carrier morreu E o Lord of the Delphine é o protégé O Lord of the Delphine é o protégé O Lord of the Delphine é o protégé O que é que foi esta merda? Ai eu nem tive hipótese, nem sei de onde é que esta merda veio meu Nem tive hipótese A ideia será primeiro apagares este E apagares a cena deles, ou apagar primeiro a cena deles Nem sei Mas a ideia aqui vai ser usar a rataria acho eu Deixa-me lá ver aqui Extinguish Vamos apagar este aqui E Ai é que é lá em cima, ok Ai Oh shit Especialmente Não é que é assim Ei, você Venha lá Venha lá Venha lá Venha lá No 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 Ah vocês fogem, qual é que era aquela merda de partir? Mais ou menos assim não é amiguinhos, não é bem este o plano mas a gente vai progredindo assim não é, é mais ou menos assim bora, aquele lá de cima também tem que baldar a palhaça não é, sendo é que os ratos e os ratos já não nos fazem nada agora, quem é que está a tirar flechas meu? O que foi isso? Definitivamente parece-lhe assim Vá! 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 Graças! Está a ratos em todo o lado, é rataria em todo o lado! Já não sei para onde é que é para ir mas... Não consigo andar em todo o lado, os ratos agora já não fazem nada a conta do miúdo, nem sei como é que o Rodri também consegue andar aqui mas... Vá! 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 Ah é os gaios das flechas meu, é os gaios das flechas, bom mas já vi que tenho de soltar aqui os ratos com a peça da rataria Vamos apagar já este aqui, vamos atrair isto, abaixa este aqui, vamos deixar este vir já, será? Ah, não querem, ok, ok, pronto, não querem, ok Ah não é isto, é isto, é isto, é isto Então Zé, está bugado este gaios meu, este gaios está bugado, anda para trás e para a frente, olha o jogo, está... Viram, acerto-lhe aquela cena na carola para ele tirar o helmet, toca-lhe um tiro, ele corre para ali e fica ali parado, sei lá, não percebi Vamos se calhar atrair os dois ou três gaios não? É a melhor coisa a fazer, deixa-me ver, isso é mais fácil, faço isto Vídeo! 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 Pega-me! Fecha-me! Você está bem? Não é um estudo. Boa Tu vais ficar aí em pé, ó, Roderick É que vais levar com a manseta nos cornes Sabes disso, né? Ah? Será? Mas que putida é esse tá se não tá Os bichos do rato Só conseguimos controlar o rato uma vez Não dá pra controlar o jogo todo Isto é merda tardeiro, tipo Bom, bora Se os homens dizem que é pra aqui A gente vai pra aqui, né? Vamos ter que entrar dentro de casa E arranjar aqui uma solução Qualquer, bora Tá fechada a sete chaves Bora Tá aí Consegues? Você sabe? Você vê? Alguns guardas estão vindo Roderick, peça a cobre We'll have it when you go Guardas? Have fun Oh, shit Oh, shit Verda gente velho Um gajo não tem uma reação tão rápida É que o jogo mete-te aqui, ué Malta Tu não tens uma reação tão rápida Ah, já percebi Aqui podia já ter mandado esta merda abaixo Não é rico Vamos fazer diferente Vamos aproveitar que não está ninguém a vir ainda E vamos acabar com isto tudo Porque eu já sei que eles vêm lá, né? Por isso, bora Tá, tá, tá Não temos gajos nem lá nenhum Ok, bora Material Tens material Temos ali mais material para ir buscar Assim sempre temos os ratos ao nosso lado O que é que eu tenho que fazer? Tentar apagar Vou ter que tentar apagar Ahm Os cenas dos gajos que estão a vir Acho que é mais fácil Bora Ui, cá há ali mais qualquer coisa O Roderick vai tentar abrir a porta Não vai conseguir e os gajos vão aparecer E quando os gajos aparecerem É só o que eu tenho que fazer É extinguish abaixo Bora Faz por fabrica desta merda Que vai precisar disso para caralho Bora Vem Bora, siga Tá aqui a rataria para caraças O Roderick vai tentar abrir esta porta E a gente cá de cima Vai tentar mandar ali os gajos com o extinguish abaixo Acho eu É assim que funciona Vá 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 Alguns de gajos estão vindo Roderick, peça cobre Nós lhe faremos, Hugo Tenho divertido Vamos lá Vamos lá Oh, s**t. Ah? Ah, está, né? Porra! Certo. Esta vez, vai funcionar. Oh, s**t! Um plano! Não! O que aconteceu com você? Eu prometi! Roderick, você está conosco? Não! Vamos fazer isso! Vamos fazer isso! Seja cuidado. Você está com medo? Deixe. Vamos. 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 Hugo. Você ganhou o capitão da Inquisição. Você é um cara duro. Mais duro do que eu. Manda, 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 manda a cena abaixo e deixa-te conversas velho. Comigo está bem, tu é que estás todo arrebentado. 7. Vai! Teste, deve, 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 deve. Teste de ser o aviso. Teste de ser. É o que eu tenho? Aqui tem-lhe o salve do que eu Were. Tem-lhe. Triste de ser o salve do que eu tenho. Estes de ser o salve do que eu tenho. Está o que você está aqui. Estes de ser o salve do que eu tenho? Mas pode ficar já a servir de carpete, o outro ali na frente vai ficar a servir de carpete também. Vamos avançar mais um bocadinho, se calhar. Vamos avançar mais um bocadinho, se calhar. Vamos avançar mais um bocadinho, se calhar. Amrícia, o que fazemos agora? Estou pensando... Não tenho a ser, esta merda foi apontar, esta merda fez em uma automática a luz em vez de fazer a carola dele. Era easy, se lhe tivesse dado a carola, não é? Ai, eu não me digas que tenho que apanhar esta merda toda outra vez. E tem. Oxe. Ya, tipo, não faz sentido estar a apanhar as merdas outra vez. Vamos criar aqui desta porcaria. Vou precisar muito disto agora. Ai, eu não tenho a ser adormido. Gastaste, escusavas. Estes gachas tudo. Fazias uma pelo menos. Merda. Se os gachos vierem direito a mim, estou entalado. O que fazemos agora? Amrícia. O que fazemos agora? Espere. Estou pensando. Está? Boa. O que não é rapidez? É quickesa, quickesa. Epá, ali qualquer coisa a brilhar é a impressão minha. Ah, é aquela merda do outro lado, oh cara. Oh, obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Sim, obrigado. Ei, espere. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Bem feito, homens. Tenham os olhos abertos. Ninguém deve aproximar a Catedral. A Catedral. Estamos no caminho certo. Não, não é? É o único caminho para a Catedral. É, devemos encontrar um caminho para a Catedral. É, atravessar com isto. Olha aqui, empurrar aqui esta situação. Provavelmente. Bom, amiguinhos. Vamos ficar por aqui. Já avançámos demasiado. Vamos ficar por aqui. Deixa-me só vir aqui buscar mais algumas coisitas. Ok. Álcool. A Catedral. Você, você não deveria. Por que? Este lugar. Eu sei muito bem. O que é isso, Roderick? Podemos ir em frente ou podemos fazer o quê? Nada. Só dá para ir em frente. Bom, amiguinhos. Olha, nice. É isto mesmo. Mas não dá para fazer nada. Claro que não dá. Por quê? Porque aquele pó está todo gasto na irritação. Mas também tive que estar. Precisava dele. Ok, amiguinhos? E aqui. Também não tenho pó e não tenho aquela cena da rotaria. Bom, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. Se calhar para o próximo episódio já terminamos o jogo ou não. Entretanto, temos a série a acontecer de House Flipper. Não é bem House Flipper? É Garden Flipper no canal. Tem isto também a acontecer MotoGP. Quero ver se trago nova DLC também de Forzas. O canal está a bombar. Tu deste lado só tens de arrebentar com este like. Muito obrigado a todos pelo magnífico apoio. E a gente desse por aí, ok? Com vocês é rico fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado! Ha!